Boa tarde, gente. Está começando um novo vídeo. Eu acho que precisa fazer esse vídeo, porque eu nasceu perto daqui, em uma cidade de nome Wellington. Mas esse ponte aqui é bem interessante, porque eles falam isso. O ponte, o primeiro no mundo criado com ferro. Esse dia de setembro 18, 2024. Eu achei bom para explicar porquê. Eles falam esse lugar em Cobbrookdale, mas esse lugar particular é o nome Iron Bridge, perto de Telford. E isso é onde eles falam, o nascimento da Industrial Revolution. Isso é interessante. Mas agora isso é muito tranquilo, mas você volta em tempo. Isso é época que eles criam essa ponte. Um lugar muito ocupado, muito industrial, muitos mineiros. Bem interessante. Difícil para imaginar, mas... O interessante desse ponte, tem um rio aqui. Eu não sei se você pode fazer uma direção do... Tem um rio 7, ou rio 7, ou rio 7, ou river 7, onde eles transportam, tipo carvão, para esquentar os fogãos, para criar o ferro. E tudo aqui. Qual de coisa... Thomas Telford. Um dos homens famosos aqui, ele... Que é isso. O ponte. Do ferro. E isso existe aqui? Não, não, não muito. Isso não... Isso ainda vai sair muito. Qual de coisas preciso falar. Eu esqueço datas desse tempo. Pode ser... 200, 300 anos atrás. Mas... Eu vou mostrar o local aqui. Tem um ponte aqui. Um lugar agora bem turista. Bem turista agora. Mas... Eu penso... Eu... Eu... Espreco um pouco... Esse lugar... Perto de Telford... Shropshire. Nome... Iron Bridge. Eu vou ver vocês o próximo vídeo. Tchau, por favor. Tchau, por favor. Just to add... Just to... Fiz mais vídeo. Nós estamos em cima da bridge. O ponte. Nome... Iron Bridge. Isso está criado em 17... 79 anos. E esse lugar aqui. Muito lindo. Olha o... Rio 7. aqui, tem um choque de ferro aqui, proteção, muito seguro, bem interessante, eles falam isso do começo da revolução industrial, aqui, 1779, isso é bem interessante, isso o primeiro ponte no mundo está aqui, nós estamos em cima, nós estamos andando em cima desse ponte, olha esse lindo lugar, olha, tem uma aldeia, pequena aldeia, formada junto ao lugar industrial, começa aqui.